Aqui no município de Rolim de Moura foi construído o feirão do produtor rural. Está pronto, a obra já está acabada, mas o que a gente quer saber na verdade é quando será inaugurado aqui no município de Rolim de Moura o feirão. Nós vamos conversar agora com o Dionísio Pereira, que é secretário municipal de agricultura aqui do município de Dionísio. Já está construído, pronto, já foi entregue pela construtora, mas quando será entregue no caso esse feirão aqui para o município de Rolim de Moura? Bom dia, o nosso feirão já em fase de acabamento, ele terminou a construção, falta o alambrado em volta, a gente está licitando também o alambrado para entregar para a população, para os feirantes, um feirão bem organizado. A gente está com uma data já, dia 26 agora, a gente vai inaugurar o feirão do produtor rural, às 17 horas da tarde, e a população em geral vai estar presente ali no feirão, está um feirão bonito, né? Você viu lá que foi bem planejado, bem organizado, tem vários boxers e a gente espera que vai atender os nossos feirantes. Dionísio, e para participar, para expor seus produtos ali, foi feito um cadastramento desses produtores, como é que foi feito na verdade tudo isso? Então, no plano de trabalho, diz que o feirão do produtor, ele tem que ser repassado para aqueles produtores que trabalham, que moram no sítio, né? E fazem feira, então, aquele feirão, o plano de trabalho deles é isso, veio para essa finalidade. Então, a gente está organizando, tá? A gente está fazendo as fichas, fazendo o levantamento dos nossos produtores, dos feirantes também, né? Aproveitando e já fazendo um levantamento de todos os feirantes que a gente tem aqui no município de Rolim de Moura, para a gente estar trabalhando em benefício deles, né? Então, vamos lá.